Óculos de ciclismo, eu já tive muita dificuldade para comprar óculos de ciclismo, achava que era tudo a mesma coisa, mesmo depois de eu achar que sabia alguma coisa, fiz muita besteira, perdi muito dinheiro, então eu vou passar para vocês algumas dicas de algumas experiências que eu tive com óculos de ciclismo, que talvez possa te ajudar a comprar um. A primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é que óculos não é tudo igual. Eu já tive vários tipos de óculos, já comprei óculos nessas lojas que vendem vários artigos esportivos e às vezes a gente vê um óculos que fica bacana ali com capacete, que fica bonito e tudo mais, compra, acaba se arrependendo depois. Bom, o que muita gente faz, que é justamente pela parte visual, é comprar um óculos falsificado. Então, não entre nessa roubada, óculos falsificado pode fazer mal à sua vista, então não faça isso simplesmente para ficar bonitinho ou parecido com um atleta ou alguém que você admira. Não vou ficar dando volta, vou falar exatamente as coisas que eu passei para que ajude vocês aí a comprar um óculos de ciclismo. A primeira coisa que eu vou falar para vocês é sobre armação, tá? Eu já caí nesse erro algumas vezes, mesmo depois sabendo que eu sabia alguma coisa. Comprei o óculos porque achei maneiro, porque botei no olho ali e achei que vestia bem, que ficava legal e tudo mais. E com o passar do tempo, na verdade com a utilização do óculos, eu me arrependi, porque ele mais me atrapalhava do que me protegia, tá? Então, a armação do óculos, você tem que procurar por uma armação bastante leve. Isso você vai sentir quando você botar no rosto, você vai ver que ela é leve, você vai balançar a cabeça, ela não vai ficar pesando, ela não vai ficar marcando o seu rosto aqui. Então, você vai saber, você vai perceber, até mesmo botando um óculos na mão ou no rosto e outro, se aquela armação é leve ou não, tá? Outra coisa sobre armação, coloque ela junto ao capacete que você utiliza para você saber se essa armação vai entrar no seu capacete, tá? Porque às vezes você tem uma abinha aqui que é maior, o seu capacete vai ficar aqui e aí quando você botar o capacete vai ficar puxando o seu óculos para cima. Enfim, talvez você não consiga encaixar ele no seu capacete. Acredito que tem muita gente que está se identificando com isso, parece um detalhezinho, mas é uma dor de cabeça. Bom, e para mim a terceira coisa que é a mais importante, que é a que mais me incomodou em algumas experiências que eu tive, é se a armação ela vai ficar firme no seu rosto, tá? Às vezes a gente põe o óculos, acha que ficou legal porque encaixou aqui na orelha, mas quando vai pedalar, quando vai descer uma trilha, vai passar num paralelepípedo, aquele óculos começa a descer aqui no nariz e você tem que ficar o tempo todo empurrando ele para cima. Ele desce, você empurra ele para cima, ele desce, você empurra ele para cima. Cara, isso é um pé no saco, às vezes você está na trilha, você tem que tirar a mão para empurrar o óculos, atrapalha, você corre o risco de bater em alguma coisa, cair justamente por conta do seu óculos. Já que a gente está falando dele ficar firme no rosto, você tem que ver não só a armação se ela vai ficar firme. Veja se ele tem esse tipo de borracha aqui, que isso faz com que o óculos não deslize no seu rosto. Às vezes você compra uma armação firme, com o tempo ela vai ficando molinha, e se você não tiver essa borrachinha, ele vai começar a cair e te incomodar. Ou seja, não é só vestir o óculos e ver se ele está apertadinho aqui no seu rosto. Veja se ele tem essas borrachinhas aqui, que elas é que seguram o óculos na sua cabeça. O mesmo vai acontecer com a narigueira, que é essa partezinha aqui que vai ficar presa no seu nariz. A narigueira é muito importante justamente para o óculos não ficar descendo, não ficar te incomodando, apertando, e ela tem que vestir certinha aqui no seu nariz. A gente tem um nariz diferente, o meu é diferente do seu e tudo mais, e nem todo o óculos que fica bom em mim vai ficar bom em você. Então às vezes você vai ver usando óculos, que é um óculos igual, na hora que compra e põe no seu rosto. Às vezes ele vai ficar muito alto. Enfim, dá uma olhada nisso, estude bem o modelo que você está adquirindo aí, para você não se arrepender. Bom, outra coisa que é importante sobre armação, você tem que ver se essa parte da armação, a superior e a inferior, vai atrapalhar o seu campo de visão. A gente que está pedalando, normalmente a gente está com a cabeça mais baixa. Então quando a gente olha para cima, você tem que ver se essa armação aqui não vai atrapalhar o seu campo de visão. Mais uma vez, frisando que o modelo de óculos vai depender do tipo de rosto também. Então às vezes em mim fica encaixadinho e esse ângulo de visão não atrapalha. Igual aqui, eu não vejo a armação. Apesar dela estar aqui, mas eu não vejo ela. E no seu rosto talvez ele fique encaixado um pouquinho diferente, um pouquinho mais à frente. E nessa forma aqui eu já estou vendo a armação, ela já estaria me atrapalhando no meio de uma trilha. A mesma coisa na armação de baixo. É legal você ver como que é montada essa estrutura, para ver se ela vai permitir ou não o suor que está descendo no seu rosto cair para dentro do seu olho. Eu não sei se você já passou por isso, mas uma das piores coisas é o suor cair dentro dos óculos. Porque pode cair no seu olho e arde o olho. Ou pior, ele pode grudar na lente internamente. E aí você vai ter que parar para limpar, porque não tem outro jeito não. Tem que jogar água, limpar. Enfim, se você estiver em uma prova, vai ser um trabalho. E a armação, ela define também o formato do óculos. E esse formato é que vai fazer com que ele seja mais ventilado ou não, ou com que ele proteja mais ou menos o seu olho. Então esse modelo aqui, que é o S2, ele tem um formato que ele pega bastante essa parte do olho, ele fica bastante fechadinho. E isso faz com que o meu rosto, o meu olho, fique mais protegido em relação à areia, alguma coisa que possa voar, água, enfim, qualquer coisa que poderia voar no meu olho. Então esse óculos, ele além de ser bonito, funcional e tudo mais, ele protege o meu olho, que é o que a gente está buscando aqui. Bom que parecia uma simples coisa que era armação. Vocês viram aí o tanto de detalhe que a gente tem que olhar antes de comprar um óculos. E aí a gente vai partir para o segundo ponto, que é a lente. Lente não é tudo igual, lente faz uma diferença danada, então você tem que saber escolher o tipo de lente para o tipo de pedal que você faz. Se você faz um pedal noturno, diurno, se você anda muito em trilha, o tipo de lente vai influenciar na escolha do seu óculos. Então existem tipos de lente que é mais voltado para o ciclismo de estrada, que são mais escuros, porque você não vai ficar naquela oscilação de entrou numa trilha, ficou escuro, saiu da trilha, ficou claro. O nosso olho, a pupila, ela dilata, né? E depois ela contrai. Isso demora um tempinho. Então o óculos é que faz com que a gente consiga relaxar e esperar esse tempinho da pupila dilatar e tudo mais. vai buscando o que você procura, né? Se é mais proteção, se é mais visibilidade, se é uma lente mais espelhada, ou se você quer uma lente onde você às vezes não se importa das pessoas estarem vendo o seu olho. Enfim, isso tudo influencia no tipo de lente. E o tratamento que ela está recebendo. Essa aqui, por exemplo, ela tem um tratamento que é anti-risco, ou seja, vai durar mais o óculos, você vai ter uma durabilidade maior no óculos por causa de um tratamento que essa lente aqui recebe. Então, caiu algumas coisinhas, aqueles risquinhos de limpar o óculos e tudo mais, essa lente aqui é mais resistente. Às vezes você compra um óculos mais simples, mais barato, mas você vai perder aquele óculos mais rápido. É um outro tipo de tratamento que esse aqui tem, é um anti-embaçante. Então, a gente que pedala, começa a suar e a diferença de temperatura e tudo mais, às vezes faz com que o óculos embasse. Então, o tipo de lente aqui vai influenciar. Essa aqui, além de ter esse tratamento anti-embaçante, ele tem um furinho aqui, que é justamente para você ter essa entrada de ar e ajudar nessa questão aí de não embaçar os óculos. E a questão do espelhamento. O espelhamento é uma forma também de refletir a luz e tem a questão estética também, porque às vezes a gente não quer que as pessoas fiquem vendo os nossos olhos. Você vai tirar uma foto, às vezes você quer simplesmente que esteja o espelhado e que não fique aparecendo o seu olho. Então, tem uma questão estética também. Aí você tem que ver o tratamento e a durabilidade do tipo de espelhamento. Porque tem óculos que pode começar a dar bolha, descascar e tudo mais. É o meu primeiro óculos 100%. Eu já tive experiência com outros óculos que eu perdi rápido justamente por conta disso. Vou ver como é que o 100% se sai nessa questão de proteção da parte espelhada também. Uma coisa que é legal falar, principalmente em relação a isso, é que parte da culpa por isso acontecer, às vezes é nossa. Se a gente pedalar, deixar os óculos sujos com suor, vai estragar mais rápido. Porque o nosso suor, de certa forma, ele corrói. A gente tem sal, a gente tem algumas coisas que ajudam a corroer, ou seja, vai fazer você perder o tratamento que a lente recebeu. Então, independente do óculos que você comprou aí, mantém sempre ele limpinho. Não fico usando produto no óculos, a não ser que seja um produto da própria marca, especificado pela marca para aquele óculos. Eu, depois de muita experiência, apenas passo água no meu óculos. Nem sabão eu passo mais. Então, eu apenas limpo os meus óculos todas as vezes que eu pedalo com água. E é assim que está durando os meus óculos pela maior parte do tempo aí. Se não for água, eu acho que a melhor coisa a fazer é usar produto específico para limpeza de óculos. Sabão eu não estou utilizando mais não. Bom, e aproveitando que eu estou falando do óculos 100%, que eu recebi, corri atrás e tudo mais, mostrar aqui para vocês rapidinho. Esse aqui é o modelo S2, com essa lente azul. Existem várias cores de armação e tudo mais. Eu não sei se essa cor aqui tem para venda, porque essa cor é de uma parceria, de um apoio da 100%, que a 100% faz para alguns atletas. E eu recebi essa cor. Eu acredito que ela seja específica. Eu não sei se ela tem para venda. E aí ela vem no estojo para você carregar os óculos em viagens e tudo mais de forma protegida. Vem com uma lente transparente para quem pedala à noite. Então isso é muito legal, muito importante. Ou seja, você tem dois óculos em um. Não são todos os óculos que dá para você trocar a lente. Então isso é um ponto importante também a observar. Se você faz pedal diurno e pedal noturno, talvez você tenha que ter dois óculos ou é melhor você escolher um óculos que tenha essa possibilidade de você trocar as lentes. Bom, e outro modelo que eu também escolhi é o Sport Cooper. Ele também vem na caixinha. Também vem com as lentes aqui para você substituir, para andar à noite, pedalar à noite e tudo mais. Ele é um óculos mais tradicional, menorzinho. Então já é outra tocada, outra possibilidade. Eu peguei ele para um outro tipo de uso. Às vezes para passear com a bicicleta, para correr. Eu que agora comecei a correr e tudo mais. Então ele tem as mesmas vantagens dessa questão de fixação, de ser leve e tudo mais. Mas ele tem menos proteção física. Ou seja, a lente é menorzinha. Ela tem uma proteção física menor. Então vocês veem aí que na mesma marca você vai ter diferentes tipos de óculos que vão ter vantagens e desvantagens aí. E consequentemente isso vai influenciar no preço também. Outra coisa que é legal que eu não falei de lente é que lente de ciclismo ela passa por diversos testes de impacto. O óculos ele não está aqui só para enfeitar ou para proteger contra o sol. Ele está para nós ciclistas para proteger contra impacto. Galho, pedra ou seja, as coisas que poderiam voar no nosso olho o óculos está aqui para absorver esse impacto e proteger realmente os nossos olhos que é uma das partes mais sensíveis no nosso corpo. Bom galera, é isso. Espero ter ajudado. espero que essas dicas aí para você que está procurando um óculos de certa forma ajude a escolher o melhor modelo aí para vocês. Lembrando que isso tudo vai influenciar em preço e tudo mais. Então vai de acordo com o seu bolso mas buscando as características que vão atender exatamente você. Não vai pelos outros não, não vai porque o Peter Sagan às vezes usa o óculos ou algum atleta que você gosta muito utiliza um óculos. Vê, às vezes dentro da mesma marca que a pessoa que você admira usa se o seu óculos vai servir ou não existem diversos modelos diversas armações e certamente você vai achar uma que se encaixe melhor no seu rosto e no seu bolso. Valeu galera até mais.